O presidente do TCM, Conselheiro Joaquim de Castro, o Procurador-Geral de Contas junto ao Tribunal, Regis Gonçalves, o governador Ronaldo Caiado e demais autoridades participaram da posse do novo Procurador-Geral de Justiça, Ailton Weck, na sede do órgão em Goiânia. O evento reuniu também um grande número de promotores e procuradores, além de funcionários do Ministério Público. Weck assume com a missão de fortalecer ainda mais a atuação do MP e tornar a instituição mais próxima da sociedade. O novo Procurador-Geral defendeu ampliar a comunicação e as parcerias com os órgãos fiscalizadores, entre eles o Tribunal de Contas dos Municípios. A ligação do Ministério Público com Tribunais de Contas é umbilical e nós temos uma histórica atuação conjunta, uma colaboração entre as instituições, que nós queremos aprimorá-la, avivá-la, de modo que esse enfrentamento se faça de uma forma consistente e que possa ser utilizada também como pedagogia para os próximos gestores deste Estado. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.